O Brasil se destaca pela sua diversidade cultural, étnica, religiosa, social e de gênero. No entanto, essa pluralidade está longe de ser representada da mesma forma na política. Por esse motivo, as cotas eleitorais para mulheres e pessoas negras e as candidaturas LGBTQIA+, são fundamentais para equalizar os espaços de poder e assim fortalecer a democracia. Do outro lado, temos o eleitor, o principal agente dessa transformação. Diversidade na política, esse é o tema do Sobre Nós desta semana. E antes de começar a nossa conversa, para contextualizar essa luta das mulheres para conquistar espaço na política, vamos ver o que diz a professora de Ciência Política e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero da URGS, Sibeli Cheron. Ela conta que somente a partir da mini-reforma eleitoral, os partidos começaram a ser obrigados a investir pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário para viabilizar a candidatura e a maior participação das mulheres. Só aconteceu depois que os tribunais regionais eleitorais começaram a impugnar todas as nominatas, quer dizer, o partido chegava lá com uma lista com o nome de todas as pessoas candidatas, homens e mulheres, se não tivesse batendo 30%, 70%, pelo menos, entre mulheres e homens, não conseguem registrar a candidatura nenhuma. Só assim, só na base da impugnação geral, para que os partidos finalmente se adaptassem àquilo que já era a lei há tempos. Em 2015, o Tribunal Superior Eleitoral, já acima dos regionais, ele diz assim, os partidos que não cumprirem essas cotas de gênero, esses 30% de participação das mulheres, eles estarão cometendo uma fraude eleitoral e que você poderia, inclusive, mover uma ação para impugnar o mandato de candidatos eleitos por aquele partido se o partido não tivesse respeitado as cotas de gênero. Em 2018, o TSE determinou que 30% do fundo eleitoral e 30% do tempo destinado às candidaturas no horário eleitoral, rádio, televisão, deveria ser destinado às candidaturas das mulheres. Bom, aí se conseguiu um fato inédito, eleger 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados em Brasília com mulheres, porque até então nunca se tinha conseguido chegar a um número tão elevado. Veja o que teve que se movimentar de máquina para conseguir colocar 15% versus 85% de homens dentro da Câmara dos Deputados, né? Um outro ponto importante que em 2021 tem a regulamentação do que vem a ser violência política de gênero. Em 2020, nós vivenciamos momentos muito pesados de violência política de gênero, né? De homens agredindo mulheres, não só mulheres parlamentares, mulheres mandatárias, mas mulheres candidatas também, o que é algo que afasta mulheres da política. Realmente, essa caminhada pela representatividade das mulheres na política é muito lenta. E não foi diferente para as pessoas negras, que somente em 2020 tiveram ações afirmativas com cotas raciais. E é sempre importante ressaltar que a implementação dessas cotas no Brasil é uma luta histórica do movimento negro, não é, Gleidson? Exatamente, Cláudio. Primeiro, te agradecer pelo convite, parabenizar, não só pelo tema, mas principalmente pelo programa. Eu acho que o Rio Grande do Sul precisava de um programa com essa característica. E, obviamente, tu é a pessoa que materializa, assim, a nossa questão de representatividade, falar sobre nós, né? É bom também de ver Luizinho, parceirão de muito tempo, um grande trabalhador. Dizer, inclusive, que eu acho que esse programa tem que ser discutido a nível nacional, né? Porque a gente precisa discutir exatamente sobre nós. Então, dois ganchos aqui na tua fala. Primeiro ponto, né? Como a professora falou de violência política de gênero, né? Que foi uma luta das mulheres, que se constituiu, então, essa compreensão, há necessidade de nós entendermos uma violência política racial. Principalmente no que se refere a essa emenda, né? Um terceiro, nós falaremos. E por que eu digo isso? As cotas para negros só foi conseguida, e olha a importância de nós estarmos nesses espaços, a partir de uma provocação por parte da deputada federal Benedita da Silva. Ela, em 2018, 2019, ela vai consultar o TSE, e o TSE fala duas coisas muito importantes para nós entendermos. Primeiro, ele entendeu o que a gente chama de um direito de discriminação indireta. Ou seja, a discriminação sem vontade de discriminar, mas que acaba discriminando. Então, o STF vai dizer que as políticas constituídas para as mulheres, as mulheres negras eram prejudicadas. E, a partir de então, começa a discutir-se de forma mais essencial cotas para negros. Mas, a partir de uma provocação, porque tínhamos uma mulher negra no parlamento, e utilizou os instrumentos jurídicos necessários, e o STF acabou entendendo a discriminação indireta, sofrida pelas mulheres negras, nos recursos públicos passados. O que eu quero dizer? O que o TSE diz? Que os partidos políticos priorizavam mulheres brancas. Que a maioria dos recursos eram dados para as mulheres brancas. E aí, a partir de então, começou-se a discutir cotas raciais. Interessante. A Benedita da Silva, uma mulher preta, é que fez toda essa discussão beneficiando mulheres e homens negros. Exatamente. E o que a gente observa também, que segundo os dados do TSE, o censo que foi feito, 240 mil candidatos em todo o país são pessoas negras. E desse valor total, apenas 80 mil, ou seja, menos de 50% são mulheres negras. Mesmo com as cotas, as mulheres negras continuam sendo menos candidatas em relação aos homens negros. Qual é a avaliação que tu faz? Tem um recorte de gênero imenso aí, mas a gente está falando de pessoas da mesma raça, da mesma etnia, e ainda assim, as mulheres representam menos de 50% entre os candidatos negros. Exatamente. Não tem como a gente entender a questão racial sem fazer a intencionalidade de gênero. Gênero, raça, classe, e hoje, acho importante também entendermos a intencionalidade referente à orientação sexual, à identidade sexual. E isso materializa o racismo estrutural, né? Ou seja, então, não é diferente em todos os outros setores. Se nós vamos analisarmos, pelo menos ainda, as mulheres estão pouco abaixo dos homens negros. E isso se manifesta também na questão das candidaturas. Certo. Um outro dado também do TSE, que eu gostaria de ver contigo, tá? Do total de 453 mil candidaturas para esse pleito, né? Que inclui vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. Mais de 50% das candidaturas são de pessoas negras. Aí eu pergunto, será que nós já estamos num patamar de avanço? Ou tem uma cortina de fumaça aí? E aí eu já faço mais uma provocação, né? Nesse número que representa mais de 50% de candidaturas negras, todos se declaram negros e pardos? Será que essa questão da autodeclaração também não interfere nesse número tão positivo, né? Olha, esse é um ponto central, do meu ponto de vista, da questão das cotas raciais no país, né? Eu organizei um livro sobre cotas raciais, né? Em 2018, exatamente tentando fazer uma análise antirracista dos termos e dos conceitos utilizados. O nosso grande problema, para fins de ação afirmativa, é que nós utilizamos, copiamos de forma técnica, do meu ponto de vista, os termos utilizados pelo IBGE. O IBGE não faz ação afirmativa. Então, o IBGE é tranquilo para fazer essa discussão de outra forma. Quando isso traz para a ação afirmativa, nós temos um problema, que é a utilização do termo cor e raça. Eu tenho dito, tenho escrito sobre isso, para nós acabarmos com o pardismo, deixar de trás o pardismo, deixar para trás o pardismo, né? Nós temos que discutir a questão racial, né? Nós falamos em movimento negro, falamos em Estatuto da Igualdade Racial. Toda a luta de discussão no Brasil foi direcionada à raça e não à cor. Todos os instrumentos que são utilizados, inclusive os subscritos pelo Brasil, de convenções internacionais, falam na raça. Então, há um problema. Quando a gente utiliza a cor, vem a história do pardo. E aí começa o pardismo, né? Então, eu não tenho dúvida que nós estamos um pouco abaixo, pessoas negras, do número adicionado, porque as pessoas se autodeclararam. E aí há duas questões na autodeclaração. Uma é intencional, a fraude, né? Que pessoas que querem se beneficiar de recursos públicos, isso a gente conta. A minha tataravó era negra, portanto eu sou pardo e vou me candidatar. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2017 ou 2018, nós denunciamos mais de 350 alunos brancos. Isso foi para a justiça, porque as pessoas se autodeclararam. Então, nós já sabemos, o Brasil utiliza a cota racial há mais de 20 anos. Aqui em Porto Alegre, 2021, 2001 ou 2002, instituíram a cota racial para o serviço público. Então, temos um largo histórico para entender que no que se refere à cota racial, é necessário a heteroidentificação. A autodeclaração faz com que as pessoas se autodeclarem como pardas. E aí dá problema. Aí dá problema. Então, esse número aí tem cortina de fumaça. Vamos falar um pouco da emenda constitucional 133, que foi promulgada em agosto recentemente, que estabelece novas regras para as cotas raciais em partidos. E um dos pontos críticos desse texto, Gleidson, é anistia aos partidos que não passaram os recursos às candidaturas negras em 2022. Nos explica melhor esses pontos culminantes aí dessa emenda e quais são as críticas principais do movimento negro. São duas. Primeiro é anistia, né? Por isso que eu falo em também entendermos a questão racial de violência, né? Porque os partidos, é a quarta vez que eles se anistiam, não é a primeira. Isso é ponto um. Ponto dois, nós estamos falando de recursos para pessoas negras, um montante de 741 milhões de recursos que não foram para candidaturas negras e de 139 milhões que não foram para candidaturas de mulheres. Então, esses partidos políticos que são dirigidos por pessoas brancas e por homens brancos, na sua maioria, não querem nem mulheres nem querem negros na direção. Ainda penso na perspectiva de nós sermos tão somente os tais cabos eleitorais, que chamavam antigamente. Mas não nos querem na direção. Isso, para mim, é um ponto central. Todos os partidos não estão repassando os recursos para mulheres e para homens negros. Os dois vencedores são, inclusive, o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, que menos passaram o recurso, segundo uma avaliação da Carta Capital. Esse é o ponto um. O ponto dois, além da Anistia, ela tem um problema central, que é a constitucionalização de 30%. E qual o problema disso? Quando ela fala obrigatoriamente 30% e não proporcionalmente, a gente estaria ou poderia estar estipulando um teto máximo, não um teto mínimo. Antigamente, a legislação falava em proporcional. Significa o quê? Tem no mínimo 30%. Nesse caso, se fosse verídico que todas as pessoas fossem pessoas negras, então nós teríamos 51% dos recursos, não só 30%. Então, esse é um problema que acho que a jurisprudência terá que dar conta. E não vejo outra proposta, senão nós reanalisarmos essa discussão. O que está lá no STF e que nós estamos tentando discutir. E tem como reverter essa emenda? Como é que os movimentos estão se articulando? E uma coisa muito interessante, eu queria te perguntar também, como é que é essa discussão dentro dos partidos? Não só pela questão da obrigatoriedade, mas falando basicamente dos partidos de esquerda, que naturalmente defendem pautas antirracistas, nem sempre isso acontece. Como é que é feita essa discussão lá dentro? Então, o primeiro ponto é a questão da representatividade, que todo mundo fala. Fulano me representa, Beltrano me representa. É importante a representatividade. Eu costumo dividi-la. Existe uma representatividade epitelial e uma representatividade substancial. Me interessa, eu, o Gleidson, a representatividade substancial. Qual a diferença? A representatividade epitelial, que também é importante para vencermos o racismo no Brasil, ela é importante, mas ela é uma parte microscópica, se nós analisarmos o todo e a necessidade de uma representatividade substancial. A representatividade epitelial é aquela que você entra num estúdio, você entra numa câmara de vereadores, você entra num tribunal e você vai ver ali 20 pessoas, entre 100 e 20, 30 pessoas negras, você vai dizer, tem bastante pessoas negras aqui. Então, você está olhando tão somente a cor da pele, uma representatividade epitelial. A representatividade substancial é outra. É aquela história que não basta ser negro, não basta ser mulher. Tem que entender a problematização de ser mulher ou de ser negro ou negra neste Brasil racista, machista, homofóbico, sexista, etc. E aí, toda a construção da sua política, da sua representação vai ser para acabar, diminuir ou combater o racismo e o sexismo. Certo. E quando a gente fala de recursos, né, Gleidson, a gente não pode esquecer que a gente está num sistema capitalista e não tem como fazer a revolução sem dinheiro. E no momento que esses recursos são anistiados ou que esse valor é inferior, isso fragiliza toda uma luta, porque nós, negros, não temos como lutar sem ter recursos. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente não pode ser romântico nessa luta. Não, isso é central, é central, né? Por isso que a gente precisa de políticas públicas que entendam isso. Veja bem, 741 milhões que não foram repassados. Quantos vereadores e vereadoras negras nós poderíamos ter? Quantos deputados e deputadas negras nós poderíamos ter? Quantos prefeitos e prefeitas negras nós poderíamos ter? Deixamos de ter, né? Por isso que é um crime o que tem acontecido com esse recurso público. E é importante nós analisarmos, porque eu acho que este ano, 2024, é um ano central para essa discussão. Veja bem, nós tivemos em 2020 um boom por causa da morte do George Floyd, por causa da morte do Beto aqui no Carrefour, e nós conseguimos constituir, inclusive aqui no Porto Alegre, uma bancada negra. E essa bancada negra foi construída muito com votos de pessoas brancas. As pessoas brancas, comovidas pelos acontecimentos, por toda a discussão das negras em Porto, no mundo todo, etc., entenderam a necessidade de votar em pessoas negras. Bom, a pergunta que eu faço é, essa consciência permanece? Nós teremos uma manutenção, um aumento de uma bancada negra? E é fundamental, por isso que eu tenho convidado pesquisadores e pesquisadoras, eu farei isso, para que nós analisemos, pós-eleição, como foi feito esse recurso, para quem foi dado esse recurso, quais os critérios que esses recursos foram utilizados e se foram para as pessoas negras. Então, nós temos um trabalho, o Ergúlio, agora, na pós-eleição, que é analisar isso, porque em 2026 nós teremos esse problema novamente. Então, nós precisamos, inclusive, fazer discussão transparente. Nós estamos falando de recursos públicos, e esses recursos públicos precisam para as pessoas negras. Certo, Gleitson. E a gente vai seguir falando aí do recorte de gênero, porque, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, do total de mais de 456 mil candidaturas registradas em todo o país, 155 mil são de mulheres, incluindo aí também as mulheres negras. E pouco mais de 300 mil são de homens. Ou seja, as candidatas ocupam cerca de 35% das vagas. Mas isso é recente, e começou somente em 2022, quando a política de cotas virou emenda constitucional. É o que conta a Sibeli Scherl. O que diz essa emenda? Ela traz para dentro da Constituição Federal, né? Essa proposta de ação afirmativa de participação de cota de gênero na política e anistia os partidos descumpridores, né? Por emenda constitucional. Isso dói na gente, né? Bom, mas é a partir de 2022 que se define que 5% do valor do fundo partidário e o uso proporcional de, no mínimo, 30% do fundo eleitoral devem ser destinados a campanhas de mulheres. Os partidos têm que depositar numa conta específica esses valores que já estão previstos até 30 de agosto. Não sei dizer para você, nessa altura do jogo, quais são os partidos que cumpriram e quais os que não cumpriram essa determinação, tá? Mas, por experiência, eu já digo a você que nem todos devem ter cumprido essa determinação de depositar os valores previstos em lei para subsidiar as candidaturas de mulheres até 30 de agosto. Porque o que era muito comum? Que as candidaturas só recebessem esses valores no final das campanhas. cumpria-se o que determinava a lei, mas, na prática, não ajudava em nada as candidatas, né? Elas não podiam auxiliar. Isso quando não se fazia algo muito maquiavélico. Você confeccionava material de campanha para as candidatas, mas o material de campanha da candidata era sempre junto, se ela é candidata a vereadora, com o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito. Então, ela, na verdade, não tem um material dela. Ela serve de cabo eleitoral para eles dois, né? Ou várias denúncias que houve, né? De candidatas que recebiam depósito em conta, mas eram orientadas pelo partido a não gastar o valor, a devolver esse valor, né? Então, a gente tem uma série de denúncias que foram sendo feitas sucessivamente e que mostraram para a gente que, infelizmente, a nossa cultura ainda precisa caminhar muito para que esses incentivos possam, de fato, funcionar. Então, é muito importante que a gente perceba que não é simplesmente que haja mulheres na política um reflexo de que haverá uma maior representação de interesses de mulheres e de demandas de mulheres na política. Não! Eu posso ter mulheres na política defendendo interesses de homens na política, defendendo uma manutenção de uma estrutura de sociedade que privilegia homens e subjulga mulheres. A gente precisa ter um olhar muito crítico para isso e analisar com muito cuidado o que cada pessoa defende, quais são os projetos. Eu acho que o principal desafio que a gente tem é analisar cada candidatura, independente dos nossos humores, das nossas preferências, do gosto ou não gosto, em função das proposições. Para ver se a gente quer aquilo se concretizando ou não. Pois é, né? O que dizer sobre esse comentário da Sibéria? Ela falou de uma questão maquiavélica, inclusive, Gleison. E é verdade, é o que eu disse no início, né? Nós precisamos entender que os dirigentes partidários têm feito de tudo para que não tenhamos nem mulheres nem negros. Isso é uma realidade. Quando eu falo na questão, ela tocou um ponto também muito importante, quando eu falo na questão de entendermos os recursos públicos, também tem essa questão temporal, né? Ou da temporalidade. Não há como nós aceitarmos que os partidos encaminhem esses recursos já no final das eleições. Há toda uma discussão que eu acho complicada no Brasil, que já é, por exemplo, a diminuição do tempo de campanha. Isso privilegia quem? Quem já está no poder. Porque as pessoas que não estão no poder, na época de campanha eleitoral, que elas vão ser apresentadas para os eleitores e para as eleitoras. Então, entendeu-se que tem que se diminuir o tempo de campanha. Entendeu-se também que a cidade ficava muito suja. Eu acho isso um equívoco. Então, diminuiu-se a possibilidade e que isso privilegiava, inclusive, os partidos mais do campo à esquerda, que são os partidos mais do campo à esquerda que utilizam desse corpo a corpo. Também houve, se eu não me engano, decisões aqui em Porto Alegre reduzindo, restringindo barracas de vereadores em local público. Olha, se a gente nem no dia da eleição pode fazer campanha, fica difícil a vida. Tudo isso corrobora com a diminuição da diversidade. Quanto menos debate, quanto menos estrutura, quanto menos dinheiro nas campanhas, nós vamos privilegiar as pessoas que permanecem nos mandatos, que já estão nesses cargos. Nós estamos a poucos dias das eleições e eu espero que essa nossa conversa aqui, que teve muita informação e que sirva também como reflexão. Porque, como eu havia dito lá no início, o eleitor é que é o principal agente de transformação. Mesmo com cotas eleitorais para mulheres, para pessoas negras, para candidaturas LGBTQIA+, é o eleitor, no final de tudo, que tem que ter essa consciência. Gleidson, eu só tenho a agradecer a tua participação aqui e espero que você volte mais vezes ao programa. Que nada, é só chamar. Eu queria só deixar um recadinho para a gente. Eu acho que uma das questões que nós vamos precisar ter que aprofundar é, ao invés de pensarmos em cotas para mulheres, para negros, para indígenas, para grupos subalternizados nos partidos políticos, nós precisamos avançar para cotas no espaço, ou seja, na Câmara, para que aqui tenhamos, por exemplo, cotas no resultado. Aqui 55 deputados estaduais, se eu não me engano, desses 55, 50% obrigatoriamente teriam que ser... Vamos conversar sobre isso, então. Muito obrigada, Gleidson. O programa Sobre Nós fica por aqui. Você pode acompanhar também as edições do programa nas redes sociais e no YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri